Você tem dúvidas sobre os tipos de cabrestos, tipos de estirante que são colocados nas pipas? Isso ainda mexe com a sua cabeça? Você não sabe qual usar na hora de usar? Você sabia que existe mais de um tipo de cabresto? Então hoje é dia de dica de pipeiro aqui na Escola de Pipeiros. E eu já vou pedir pra você, se você é aluno, já tá aquele tenteio, para clicar no like. Se você é aluno novo por aqui, está chegando agora, está aprendendo com a Escola de Pipeiros, já mete o dedo no Escreva-se aí também, pra você receber as notificações semanalmente. Ative o sininho e já era, inscreva-se e você já é aluno da Escola de Pipeiros, beleza? Então é o seguinte, eu estou aqui com três pipas, certo? Três pipas, e tem três cabrestos diferentes. Um cabresto tradicional, das antigas, que é amarrado em cima e embaixo. Um cabresto também das antigas, que é amarrado em cima e cinco ou seis dedos aqui na parte de baixo, que a gente usava bastante também. E tem o mais tradicional, que é feito hoje em dia, que é o cabresto de três pontas. E aí muita gente me pergunta por que esse cabresto aqui é amarrado em cima, no meio e embaixo, certo? Então vamos comentar sobre cada um deles e tirar as dúvidas relacionadas a isso. Então assim, antigamente, o cabresto tradicional era esse cabresto de duas pontas aqui, em cima e embaixo. Por quê? Porque a vareta central da pipa era uma vareta dura. Então, aqui é uma carrapeta, mas ela é firme, ela é dura. Então, eu posso colocar um cabresto de duas pontas, porque mesmo que eu dar uns puxão, uns rancão, ela não vai fazer isso daqui. Eu vou forçar para ela fazer, mas ela não vai fazer. Certo? Isso daqui, antigamente, era conhecido como o quê? Como tapa. Então, se o bambu é muito fino e você coloca só um cabresto de duas pontas, ela vai correr o risco de dar tapa. Aí, a gente pensando nas melhorias da pipa, no passado, quando a gente não sabia fazer as pipas direito ainda, certo? Mesmo envergando a pipa aqui, a gente colocava o cabresto lá embaixo e ela dava tapa. E para ela não dar tapa, a gente subiu o cabresto um pouco mais para cima. Por quê? Porque aqui em cima, no meio, não ficava muito bom. Tá? Dependendo do modelo da pipa. Claro que fica bom num latão, numa pipa mais quadrada, mas nesse tipo de modelo de pipa aqui, já não ficava tão legal. Então, a gente subia aqui de quatro a seis dedos, amarrava aqui, fazia um furinho como se fosse de raia. E colocava o cabresto aqui, de dois a três dedos aqui, para ficar legal, certo? Aí, isso daqui, ó, não acontecia. Deixa eu ver. Deixa eu dar a volta na linha aqui. Isso daqui, ó, já não acontecia mais, certo? Era mais difícil. Mas isso a gente só fazia quando a vareta do meio era muito fina. Aí, surgiu as pipas mais rápidas, as pipas mais leves, as pipas com as varetas invertidas. E foi necessário fazer o cabresto com três pontas. Por quê? Porque o cabresto de três pontas, ele faz com que as pipas não dê tapa, certo? Então, você vai envergar ela um pouquinho aqui, de levinho. Essas pipas hoje são pouco envergadas, tá? Bem pouco envergada mesmo, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá? E aí, o cabresto de três pontas aqui, deixa eu só dar um nozinho nele aqui, pra ficar mais fácil de mostrar. Certo, ó. Aí, o cabresto de três pontas evita que a pipa vai ficar fazendo isso daqui no alto. Então, por quê? Vai puxar a ponta de cima, o meio e embaixo. E o cabresto de três pontas também é usado hoje porque as varetas centrais são bem finas. Por exemplo, isso daqui é uma pipa de 60 centímetros. Geralmente, se a gente fosse falar em termos de afinador, geralmente se passa no afinador de 55 pra ela não dar tapa. Mas, como essa minha aqui, tá passada no afinador de 45. Tá? Mas é uma pipa de 60. Porém, é uma murchinha. É uma pipa bem leve, bem molinha. Então, ela tá no afinador mais fina. Então, a chance dela dar tapa é maior se a gente fizer o cabresto aqui embaixo. A gente colocar o cabresto de duas pontas só. Então, é só por esses motivos que você faz o cabresto de três pontas. Hoje, acho que eu já tô acostumado. Como eu falei, eu sou uma pessoa, eu sou um cara que nasci na década de 80, no final da década de 70. De 85 pra frente eu comecei a soltar pipa. Então, peguei o final da década de 80 e o começo, toda a década de 90, 2000. Então, assim, eu sou das antigas. Gosto das coisas das antigas. Mas eu gosto também da modernidade. Entendeu? Eu não tenho nada contra o que tem de moderno hoje e o que a modernidade tem a nos oferecer. É que nem vocês me pedem pra me adaptar as pipas de bambu, bambu pra fibra. Eu estou testando algumas pra trazer aqui no canal, que também fica legal. Entendeu? Então, assim, as coisas mudaram. Então, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Tem gente que prefere viver, sabe, se engana. Porque, tipo, a pessoa vive a vida passada, mas tem um iPhone na mão, tem um Macbook e o caramba. Mas na pipa a pessoa quer que seja bambu, bambu, com lasca de graveto e os caramba a quatro. Tá certo? Eu não tenho nada contra nenhum e nem outro. Então, aqui no canal eu tento trazer coisas das antigas e coisas modernas pra vocês tentarem adaptar. Eu acho que essa é a forma mais simples e mais fácil de fazer as coisas. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu vou deixar pra vocês linkado aqui em cima e no final do vídeo. Um vídeo que eu já gravei é ensinando a fazer o capreço de três pontas pra organizar e deixar ele mais fácil de fazer, mais simples. E pra vocês terem ideia, mesmo as pipas das antigas, mesmo você fazendo um latão não, mas tem muitas pipas das antigas que você faz, que você coloca um cabreço de três pontas e mesmo assim ela responde diferente. Ela fica mais arisca, mais fácil de desbicar, ela responde bem mais rápido. Então, mesmo sendo um bambu grosso, mesmo sendo uma pipa das antigas, bambu, bambu, você colocar um cabreço de três pontas, além da segurança, certo? Porque o cara pode vir aqui, a não ser que ele corte sua linha de cima, aí não tem o que você fazer. Mas ele pode vir cortar uma linha embaixo e ainda sobra outra. Entendeu? Ainda fica uma linha de segurança. Os outros cabezas, o cara cortar já era. Aqui, não sei que ele corte a linha de cima, mas se cortar de baixo, ainda você tem uma sobrando que vai segurar a sua pipa. Beleza? Então, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostou, fortalece. Como eu falei, já deixa aquele like. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo. A pipa terapia foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho